O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a um programa sobre o Estado da União. Este é um programa da responsabilidade do Europe Direct Minho, um projeto do IPEC, Instituto Politécnico do CAVA do IAVE, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e conta com a coloração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. Abordaremos os principais destaques do mês neste programa, acompanhados por um ilustre painel de reconhecido mérito composto por Alessandra Silveira, Diretora de Mestrado em Direito da União Europeia e Coronadora Docente da Excelência Jamoné da Universidade do Minho, Pedro Froff, Coordenador do Grupo de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho. Esta conversa irá ser moderada por mim, Paulo Monteiro, e por Alessandra Costa, coordenadora do Europe Direct Minho. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Estado da União. O mês de outubro foi marcado pelo escalar das tensões no Médio Oriente. No dia 7 de outubro, durante uma ofensiva surpresa coordenada por vários grupos militantes palestinianos, entre eles o grupo terrorista Hamas, contra cidades israelitas próximas das passagens de fronteira da faixa do Gaza, instalações militares adjacentes e colonados civis. De seguida, Israel decidiu retaliar com bombardeiros e incursões militares contra Gaza, sob o nome da Operação Espadas de Ferro. Neste programa, vamos analisar o atual contexto da guerra do Médio Oriente e entender os pontos mais relevantes deste conflito, analisando a posição da União Europeia, o conflito, e perceber como os respectivos Estados-membros se estão a posicionar. Acompanhem por isso mais um programa do Estado da União. O Estado da União Mais uma vez, bem-vindos. Alessandra Silveira, começamos por si. Qual é a posição, de facto, da União Europeia neste conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas? Olá, Paulo. Paulo, é preciso ter em conta que o conflito entre Israel e a Palestina é aquele que mais causa divisões no mundo. E também dentro da União Europeia. Há distintas sensibilidades históricas sobre aquele conflito entre os distintos Estados-membros da União Europeia. E isso explica, porventura, a dificuldade inicial da Europa falar a uma só voz sobre esse tema. O que não é propriamente mal. O pluralismo é o resultado do funcionamento de instituições livres. A ideia da União Europeia não é unidos na diversidade, não é? E eu até diria que, em termos diplomáticos, isto ajuda. Ajuda a manter canais de diálogo com interlocutores nas duas frentes de batalha, digamos assim. Mas, de todo modo, e respondendo a sua pergunta, qualquer ruído na posição oficial da União Europeia acabou por ser ultrapassado na semana passada, com as conclusões do Conselho Europeu da última semana, 26 e 27 de outubro. Razão pela qual também esse nosso programa está a ser emitido hoje. Vai ao ar hoje, porque era preciso esperar pela posição oficial da União Europeia sobre o conflito. Quem emite essa posição oficial é o Conselho Europeu, porque nós estamos a falar numa matéria que é de competência da União, mas a política externa e de segurança comum é orientada pela unanimidade dos Estados-membros. O Conselho Europeu é a instituição europeia onde tem assento, chefes de Estado e de governo. E, portanto, essa posição oficial do Conselho Europeu surge na semana passada. Claro que as distintas sensibilidades históricas continuam, não é disso que estamos a falar, e elas se manifestaram até inclusivamente na decisão das Nações Unidas, mas a União Europeia precisa ter uma posição oficial. E se chegou a esse consenso no Conselho Europeu de 26 e 27 de outubro. E, basicamente, qual deve ser essa posição de equilíbrio da União Europeia em relação às duas partes em conflito? Deve ser aquela que começou por ser anunciada pela presidente da Comissão Europeia no Parlamento Europeu e depois seria refletida nas conclusões do Conselho Europeu da semana passada. Qual seja, Israel tem direito à autodefesa, de acordo com o direito internacional. O Hamas é uma organização terrorista que utiliza civis como escudos humanos e o povo palestiniano também é vítima desse terror e, por isso, nós temos de o apoiar. Ele, povo palestiniano. Não existe qualquer contradição entre ser solidário com Israel e agir em prol das necessidades humanitárias do povo palestiniano. Os nossos ouvintes perguntariam, Ok, mas por que motivo a União deve superar as suas diferenças e chegar a um acordo quanto a uma linguagem comum sobre corredores e pausas humanitárias, pausas no combate para entrega de ajuda humanitária? Ora, tem de se chegar a esta solução comum, porque a União Europeia não se deve orientar por uma duplicidade de critérios, porque isso dificultaria a consecução de consensos a favor da Ucrânia nos fóruns internacionais. A autoridade moral da União Europeia, em defesa da Ucrânia, seria posta em causa se a União Europeia adotasse uma posição excessivamente parcial em relação a Israel, tomasse partido. A União Europeia não pode escudar-se no direito internacional só quando lhe convém. E é mais ou menos evidente que o direito internacional está a ser violado com o cerco a Gaza. Israel controla tudo o que entra na Palestina e não está a permitir que se tenha acesso, por exemplo, a combustível necessário para o funcionamento dos hospitais, sob a alegação de que seria utilizado de forma abusiva pelo Hamas. A verdade é que os civis em Gaza não têm para onde ir. E, em condições normais, dependem diariamente de centenas de caminhões de ajuda imunitária, quanto mais agora. Por outro lado, também resulta evidente que importa combater o terrorismo. E um apelo europeu ao cessar fogo poderia ser interpretado como uma restrição do direito de Israel à autodefesa, que, de resto, é também um dever relativamente aos cidadãos de Israel e aos reféns do Hamas. Ademais, o terrorismo é um tema que provoca uma legítima agitação nas sociedades europeias. Os recentes ataques terroristas em França e Bélgica aumentaram a sensação de risco. E os ataques favorecem, manifestamente, os partidos de extrema direita. Nas próximas eleições ao Parlamento Europeu, já em junho do próximo ano, a Bélgica, por exemplo, tem eleições nacionais em simultâneo com as europeias. E, diante da ameaça, o presidente Macron sugeriu, inclusive, que a coligação internacional, que luta contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, venha enfrentar também o Hamas. E a União Europeia, por sua vez, procura relançar um processo político com base na coexistência entre dois Estados, Israel e Palestina, que, por agora, parece uma miragem longínqua, não é? Porque quem manda, efetivamente, não quer. O Hamas e o governo de Nathaniel não aceitam os dois Estados. Mas é preciso equacionar o futuro. E a União Europeia está preocupada com isso, não é? O que será desta Gaza destruída? O que vem depois disso, da destruição total de Gaza? Doutora, mas isso leva a uma questão muito pertinente. Por que motivo esta solução do conflito israelo-palestiniano é tão importante para a Europa? Ora, bem perguntado. É muito importante para a Europa porque os líderes europeus sabem que gerir dois conflitos em simultâneo, na Ucrânia e em Gaza, será um exercício extremamente delicado. Porque a União Europeia terá de dividir a sua atenção, os seus recursos financeiros. Mas a União Europeia também não pode permitir que a Ucrânia seja ofuscada. E, por isso, o Conselho Europeu, da semana passada, desencadeou um novo debate sobre como financiar, sobre como expandir a indústria de defesa comum europeia. O Conselho Europeu destacou que a União Europeia e os seus Estados-membros continuarão a prestar um apoio militar sustentável à Ucrânia, nomeadamente através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, da Missão de Assistência Militar da União Europeia, mas também através da assistência bilateral prestada pelos distintos Estados-membros. Isto inclui mísseis, inclui munições, mas também sistemas de defesa aérea tendentes a proteger a população ucraniana e as suas infraestruturas críticas, as suas infraestruturas energéticas, sobretudo. E ainda, claro, assistência humanitária e proteção civil, a fim de ajudar os ucranianos a enfrentarem mais um inverno de guerra. Resumindo, a União Europeia despertou para a sua necessidade de autonomia, autonomia econômica, autonomia energética, autonomia militar em termos de defesa. A União Europeia não pode escudar-se eternamente nos Estados Unidos, porque o retorno de Trump pode estar ao virar da esquina. É com isso que Putin conta, na verdade. Ele está a ganhar tempo, precisamente, à espera deste retorno. E de um recuo do Ocidente no apoio à Ucrânia. De todo modo, a volatilidade da situação global, cujo último episódio terrífico nós estamos a acompanhar no Médio Oriente, impõe a necessidade de antecipar os desenvolvimentos de natureza geopolítica e compreender em que medida esses diversos acontecimentos se relacionam. É que, em pouquíssimo tempo, a União Europeia viu-se envolvida em várias frentes. Isso não é coincidência. Só uma grande ingenuidade ou incompetência livraria a crer que estes acontecimentos não estão interligados, de alguma forma. E, por isso, a União Europeia apelou, agora, na sua posição adotada na semana passada, apelou ao Kosovo e à Sérvia, que envidem esforços sustentados de desanuviamento, assegurando a realização de novas eleições no norte do Kosovo, com a participação dos sérvios no Kosovo. Os senhores ouvintes perguntariam, mas por quê? Porque os Balcãs Ocidentais são candidatos à adesão. Não se podem converter em mais uma fonte de inquietações. Além disso, o Conselho Europeu também apelou a paz sustentável entre a Armênia e o Azerbaijão, garantindo-se os direitos e a segurança dos armênios do Karabakh, incluindo aqueles que desejam voltar aos seus lares, regressar aos seus lares. Não é coincidência a mais que tudo isso tenha eclodido em simultâneo? É a Ucrânia? É a Gásia? É Gaza? É Kosovo? É Karabakh? Quem beneficia de uma Europa enfraquecida por todos estes conflitos? Para concluir, é claro que o ataque terrorista do Hamas contra Israel não surgiu no vácuo. Simplesmente porque tudo na história da humanidade tem um contexto. A nossa história de vida tem um contexto. Eu sou eu e a minha circunstância, já dizia Ortega e Gasset. Ocorre que o contexto explica algo e, por vezes, até justifica. E o terrorismo não comporta justificação. Ademais, os contextos são mais ou menos como as bonecas russas. Vão se encaixando uns dentro dos outros, num circuito infinito de ódios, até nós recuarmos a lei de Italião do olho por olho, dente por dente, que, de resto, surgiu ali, no Médio Oriente. E, assim, nós não vamos a lado nenhum, porque serão sempre as minhas vítimas contra as tuas vítimas, como se houvesse alguma compensação legítima. Como dizia Martin Luther King, o ódio é um fardo demasiado pesado para se carregar. E, portanto, nessa perspectiva, a vingança israelita, porque foi revelada assim, a vingança israelita é contraproducente. E, por isso, Biden pede contenção, pede que se aprenda com os erros dos Estados Unidos pós-11 de setembro, vejam o resultado de 20 anos de guerra no Afeganistão, que os Estados Unidos perderam para os talibãs, que voltaram extremamente fortalecidos. O pior que pode acontecer a Israel hoje é perder a empatia das opiniões públicas do mundo livre. Isso é que é preciso evitar. E, por isso, urge combater a utilização da retórica do anti-imperialismo, que transforma a carnificina do Hamas em atos, vá lá, compreensíveis de resistência. Isto mostra quão problemático é o jargão anti-imperialista da teoria pós-colonial, que tanto serve a Putin como serve também ao Hamas para supostamente lutar pela liberdade contra o Ocidente, É isso que nos leva levar a pensar. Eu, desde que isso eclodiu, tenho lido alguns textos, revisitado alguns textos filosóficos, e isso me faz lembrar Levinas, que dizia que os judeus não podem deixar o judaísmo, mesmo os judeus seculares, e essa foi uma lição que Hitler lhes ensinou. E é verdade, não é? É verdade, portanto, o pior, repito, o pior que pode acontecer hoje a Israel e ao Ocidente, de uma maneira geral, é que Israel perca a empatia das opiniões públicas do mundo livre. E, infelizmente, isto começa a acontecer. Muito bem. Este é um tema que requer também muitos comentários e muitas perguntas, mas, antes de mais, e antes de lá irmos, Pedro Froff, queria também o seu comentário, jornalista, a esta posição da União Europeia para o conflito entre o Israel e o grupo terrorista Hamas. A posição da União Europeia, efetivamente, é aquela que era expectável, eu diria, não havia hipótese de haver outra posição. Agora, na realidade, efetivamente, é um apelo ao respeito pelo direito internacional, até com uma motivação humanitária, é verdade, sem ingenuidades, como alguém já disse, não sejamos ingênuos, não é? Na medida em que há um dos contentores, neste caso, um dos agressores, eu não gosto de pôr a coisa em termos de conflito. Estamos a falar da causa imediata 7 do todo. Conta a história, podemos falar noutros termos. Efetivamente, não há aqui conflito nenhum. Há uma agressão terrorista. Ponto. Há uma ação terrorista. E, efetivamente, como alguém já salientou, quer dizer, temos um dos contentores que, efetivamente, neste caso, o agressor, que se especializou em, como muitos, não é um caso virgem, em, de facto, agir de forma a contornar o direito internacional, menos estando à margem do direito internacional, porque não é um sujeito de direito internacional, não importa também pôr as coisas na sua devida, em cima da mesa, com o seu devido rigor. E, portanto, digamos, a posição da União Europeia, enfim, sem grandes ingenuidades, tinha que ser esta. Tinha que ser esta, obviamente, de apoio, porque está em causa, independentemente de ser Israel, ou seja, quem for, está em causa um ataque terrorista, um grupo que é considerado pela União Europeia e, pelos Estados Unidos, não pela ONU, salienta-se, como um grupo terrorista, e, efetivamente, se assim é, tem que agir em conformidade. Por outro lado, obviamente, que os limites da proporcionalidade e, enfim, subjacentemente às técnicas de direito internacional, os limites impostos por aquilo que é uma solidariedade minimamente humana, de visão minimamente humana, de sensibilidade minimamente humana, tinham que estar subjacentes a essa posição da União Europeia. Agora, o problema é que não conta muito a posição da União Europeia? Eu diria que não conta nada a posição da União Europeia. E não conta nada, e, por um lado, ainda bem, isso significa que nós não estamos no centro do furacão, apesar de, indiretamente, podermos estar. Mas, ainda bem. Ainda bem, num certo sentido. É a natureza da União Europeia, é a natureza da integração, até agora, e daqui a um mês, no dia 7 de novembro, faz 30 anos de entrada em vigência do Tratado de Mastristes. Portanto, entramos numa fase, digamos, aprofundamente da integração, mas sempre noutra lógica, que não a lógica das relações de força e de imposição pela força geopolíticas. Ou seja, não numa lógica de poder militar. Infelizmente, nós esquecemos-nos de uma coisa, mas quer dizer, não podemos estar agora a criticar a União Europeia. Essa é a nossa natureza. Foi este o nosso projeto, foi este o nosso percurso histórico querido. Mas esquecemos, muitas vezes, uma coisa, e, nesse aspecto, nós temos um certo eurocentrismo, ou euromundismo, que, na realidade, não é, enfim, não é muito... Nos leva a algumas exceções, de vez em quando. É que nem 20% da população, repito, nem 20% da população, no mundo, tem democracias. Isso é a lógica valorativa do Estado de Direito, da democracia, daquilo que é, independentemente de, agora, estar mais... Enfim, estar a ter uma utilização mais vigorosa, até muito por força da guerra da Ucrânia, aquela antepartilha de valores que nós, numa perspectiva dita ocidental, e a expressão que eu queria dizer que agora está a ter mais vigor é essa, o Ocidente, partilha, não é, de facto, eu diria que não é sequer cedida, não é sequer vivida e compreendida. E nós, muitas vezes, pensamos que a nossa cosmovisão, efetivamente, é universal. Não é. Não é. É minoritária, inclusive. É minoritária, nem um quinto da população. É isso mesmo. E, portanto, muitas vezes, nós, de facto, pensamos que a nossa força, que é a força histórica, identitária da Europa, as luzes, o avanço tecnológico, civilizacional, uma certa sofisticação e evolução no nosso relacionamento intersubjetivo, no modo de vida das pessoas. A qualidade de vida que nós temos, mesmo os mais pobres, têm uma qualidade de vida que não se compara com outras zonas do globo. Nós pensamos que isto é algo de, enfim, de facilmente transponível e, portanto, é atrativo, naturalmente atrativo. Infelizmente, não é. Até porque as pessoas não compreendem outras pessoas, noutros quadros, formatadas de outra maneira, não têm essa vivência. E, portanto, isto significa o seguinte. Agora, sem grandes... Apá, obviamente, poderíamos entrar aqui em forma menores, mas sem uma perspectiva mais macro. Significa o seguinte. Significa que, na realidade, e é esse o risco também, enfim, concretizando um pouco, densificando um pouco aquilo que a Alicena disse. É o risco para a Europa. Na realidade, é o modo de vida europeu que está em causa. E, na realidade, a Europa também usa algumas das expressões, das narrativas, ou seja, tem alguma força que o resto do mundo usa, ou então, de facto, é apenas uma espécie de arauto civilizacional e cultural e, não estou a criticar, foi essa a nossa opção histórica. Agora, deixe-me só dizer uma coisa, Paulo, muito rapidamente. Há um efeito mais imediato, até que começa a haver uma movimentação na perspectiva das eleições para o ano, já uma movimentação interna política no seio das instituições. A própria senhora von der Leyen começa a ser muito por, enfim, táticas eleitorais, é certo, a ser, digamos, objeto de alguma contestação e discussão. ou seja, isto provoca, ou é um pretexto para também se desenvolverem, enfim, guerras do outro plano que não este plano. Guerras intestinas. Exatamente. Guerras intestinas intra de instituições. não é para dar comissão, já não. Claro. Ó Pedro, há aqui uma citação que acho que podíamos clarificar quem nos ouve, no caso, não se entende muito bem. e que falou há pouco da força e da força da diplomacia da União Europeia. Mas a União Europeia tem força a nível diplomático? Não, a União Europeia... Deixe-me dar-lhe este exemplo muito claro e buscando o título do expresso do público da Rita Siza no sábado, portanto, nas conclusões da reunião do Conselho Europeu em que o Ursula von der Leyen nos chaves de Marcel vieram dizer que a União Europeia estava unida, o Conselho e a Comissão estavam unidos a uma só voz. Isto é, a União Europeia está unida em Bruxelas mas depois está dividida em Nova Iorque. Nós estivemos em Bruxelas a discutir situações como a discussão sobre pausa humanitária ou pausa para fins humanitários. Ou tréguas. Ou tréguas e depois estivemos nas Nações Unidas para apelar uma trégua humanitária, lá está, imediata, duradoura, sustentada, conduz à cessação das Oficialidades. Nas Nações Unidas tivemos oito países da União Europeia a favor, quatro contra e quinze abstenções. Como é? E como é que são estas duas posições? Como é que nós podemos... Estamos unidos em Bruxelas e divididos em Nova Iorque? Nós estamos unidos e temos a força que está ao nosso alcance que é em certas matérias. Em matérias que impliquem uma resolução que passe pela via militar, pela força propriamente dita, pela implementação de uma geopolítica dura e não temos força nenhuma. Quer dizer, nós somos irrelevantes nesta altura. Nós não somos nem Irã nem os Estados Unidos. O Irã está por trás disto, os Estados Unidos também. Por trás no sentido que são as principais de facto potências que podem à narrativa acrescentar o músculo, o poder. O poder de facto. Nós não temos mísseis, não temos exércitos, não temos uma série de coisas e bem, quer dizer, não estou a fazer nenhuma crítica. Agora, portanto, neste aspecto, no que diz respeito ao conflito que se passa no Médio Oriente, de facto, não temos grande grande capacidade de intervenção, nem somos provavelmente uma referência. E, portanto, digamos, essas dissidências são dissidências que nos devem fazer pensar não a pretexto do conflito e da guerra ou a massa, mas a proposta até da reorganização e da efetivação daquilo que é o norte da União Europeia. Porque, enfim, se vamos agora a cair especificar as coisas, enfim, temos um senhor Orban que tem um jogo duplice, temos alguns países que começam a divergir daquilo que é uma posição mais ou menos, eu não digo oficial, mas uma posição mais ou menos naturalmente seguida, ou porém, suscetível de ser seguida por todos que partilham do Estado de Direito da Democracia, temos, de facto, uma discussão inconsequente. Foram cinco horas a debater se eram trevas, se eram pausas humanitárias, acabou por ter pausa para dar a tal ideia rarefeita de que, no fundo, no fundo, isto não é para parar, se se para agora, isto significa permitir a reorganização do Hamas, mas quer dizer, mas alguém vai perceber isto no campo operacional? Não, ninguém vai, mas também não é o nosso, não é o papel da Europa entrar neste tipo de jogo, joga de outra maneira, joga de outra maneira, e, portanto, nesse aspecto, digamos, enquanto não virar a página, eu há pouco apelei, enfim, não apelei coisa nenhuma, mas fiz referência ao Tratado de Massa por causa disso, eu acho que estamos em período de viragem de página da integração, e, de facto, essa viragem de página que se começa a dar com a Guerra da Ocânia, com a assunção da necessidade de vivificar em termos de política comum, efetivamente comum, o artigo 42 do Tratado da União Europeia, efetivamente, com o avanço da Alemanha, que é um avanço, eu diria, quase coperniciano, que é, no fundo, um assumir que vai investir na indústria militar, digamos, sem se reforçar, sem ter uma posição, pelo menos, naquilo que são os seus interesses geográficos diretos, efetivamente, a Europa não tem que se meter neste jogo, não tem que se meter neste jogo, ou melhor, tem que se meter neste jogo como referência cultural, civilizacional. Agora, não pode aspirar a ter qualquer relevo, vamos ser sinceros, não tem qualquer relevo em termos decisivos para encontrar-se uma solução, que o resto é uma solução que começa, enfim, independente agora do ato terrorista, começa, já de si, em 1992, com, 1922, sim, com o famoso mandato inglês, enfim, em que eu vi há pouco tempo um documentário sobre a origem do conflito, em que, de facto, um ex-diplomato inglês diz, bom, quer dizer, nós aqui somos, de certa forma, os responsáveis por isto tudo, andamos a vender o mesmo cavalo a dois compradores, pronto, mas quer dizer, não vamos mudar a história, não é? Agora, com estes atos concretos, de facto, o papel da Europa é o que é, é ser uma referência moral, já não é mal, já não é mal, não é? E, sobretudo, se me permites, isso denota bem o fato de ter-se chegado a consenso na União Europeia e não se ter chegado a consenso nas Nações Unidas, não é? Denota bem que na União Europeia é preciso chegar a consenso nas Nações Unidas, cada um pode assumir a posição que bem entender, porque, na verdade, no presente momento histórico, uma posição das Nações Unidas tem menos peso do que a posição da União Europeia. Pois, deixa-me só dizer uma coisa, o caminho das Nações Unidas, enfim, face à Ucrânia, quer dizer, perante estas situações de estresse que temos vivido, assemelha-se cada vez mais e também terá a sua função. Por um lado, há comprovação da inviabilidade da lógica intergovernamental para ser o pilar da organização da comunidade internacional, ponto número um, e segundo, cada vez mais está restrito a uma espécie de organização internacional de humanitária, mas grande, uma grande, como eu já tinha a ocasião de dizer e escrever, uma grande, cruz vermelha ou crescente vermelho com legitimidade política internacional. Na União Europeia, pelo menos, se chegou a um consenso, quer dizer, e, portanto, eu fico pasma por vezes com análises dessa natureza como aquela que o Paulo estava aqui a referir, porque é aquilo que eu dizia, ainda bem que nós podemos manifestar na União Europeia uma posição divergente. Agora, quando é preciso adotar uma posição comum, discute-se em pormenor se é um cessar-fogo, se é uma pausa, etc., e lá se avança e se chegou a esse consenso. Agora, nas Nações Unidas, cada um tem o seu palco para brilhar da forma que eu me entender porque sabe que aquilo não tem relevância nenhuma. Aliás, essa resolução ou essa decisão que foi, porque há uma distinção nas Nações Unidas entre... e, portanto, não chegou a... Mas, de qualquer forma, não havia uma referência de condenação ao Hamas. Por exemplo, o Canadá até tentou incluir e não foi. E não passou por causa disso. portanto, é muito mais difícil ainda chegar... Eu acho engraçado o que eu estou a achar, estou aqui a ressaltar, toda a gente diz que a União Europeia não fala uma só voz, mas, quanto às Nações Unidas, não ouvi nada. E, portanto, há também aqui um discurso repetitivo nessa questão. Alessandra, nem os Estados Árabes falam. Se estivermos com atenção, nem os Estados Árabes têm falado a um só voz. E aí pergunto-lhe. Ou melhor, têm estado silenciados a um só silêncio, diria eu. Porque, de facto, quer dizer, a situação é complicada e talvez os pressupostos, no fundo é isso que... Talvez os pressupostos de construção e de funcionamento da ordem internacional estejam, digamos, a arrebentar pelas costuras numa lógica meramente integral-governamental. É ineficaz perante situações extremas. Professora, Alessandra, professor Pedro Fofo, obrigada por esta análise da posição da União Europeia relativamente ao conflito que estamos a viver presencialmente e atualmente. Abrimos agora espaço para a segunda rúbrica deste programa em que os oradores aqui presentes destacam um tema para análise. Começamos pela doutora Alessandra Silveira. Qual o tema que destaca para hoje? Olha, Osir, eu gostaria de destacar uma notícia boa para sairmos um pouco da que precisamos. Eu gostaria de destacar as eleições gerais na Polônia de 15 de outubro e o que elas representam para o futuro da União Europeia. Como nós sabemos, desde 2015 a Polônia tem um governo nacionalista e eurocético e agora três partidos da oposição estão em condições de criar uma coligação com maioria parlamentar que deverá ser chefiada pelo ex-primeiro-ministro e ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk. Ou seja, a Polônia poderá ter a breve trecho um governo mais progressista, mais europeísta, liderado pela plataforma cívica de Donald Tusk. Essa plataforma é integrada por pequenos partidos que partilham os valores pró-europeus, os nossos valores, portanto, os valores semelhantes, partilham valores semelhantes, são os verdes, a iniciativa polaca, os modernos, e ao criar uma plataforma eleitoral comum, a coligação cívica de Donald Tusk abriu-se as forças de centro-esquerda, portanto, estamos a falar de um movimento de centro, um movimento moderado, mas que se abriu as forças de centro-esquerda e essa plataforma é considerada um movimento político agregador hoje na Polônia. É o retorno do centro moderado à política polaca, digamos assim. Na verdade, o Partido Conservador e Nacionalista Lei e Justiça, que está atualmente no poder, venceu as eleições, venceu as eleições legislativas, mas não deverá conseguir formar o governo, porque o Lei e Justiça ganhou com 35% dos votos, mas perdeu 41 deputados e ficou sem possibilidades realistas de formar uma coligação. E por isso, Donald Tusk, que é um político de centro-direita moderado e que abriu-se ao centro-esquerda para uma grande coligação, Donald Tusk está no bom caminho para se tornar o próximo primeiro-ministro da Polônia, regressando a um cargo que já ocupou entre 2007 e 2014. Numa coligação, como dizia eu, uma coligação governamental com os partidos Terceira Via e Nova Esquerda. No entanto, o processo ainda vai demorar vários meses, uma vez que o partido mais votado, o Lei e Justiça, vai tentar formar o governo e só depois caberá a maioria parlamentar apresentar a sua proposta que tem de ser aceite pelo presidente polaco. Acaba por ser uma situação similar àquela que nós estamos a acompanhar em Espanha, guardadas as devidas proporções e o problema do nacionalismo, etc, mas é uma situação similar e que começa a tornar-se uma constante nos Estados-membros da União Europeia. Eu diria que não há nada de mal em governos de coligação, os nórdicos estão habituados a isso, eu até diria que os governos de coligação são preferíveis às maiorias absolutas, que tendem a ganhar em estabilidade, mas perdem em consertação, em diálogo, em abertura à posição do outro. Mas por que motivos estes resultados das eleições polacas importam para os europeus e não só para a Polónia? Qual é a importância para a União Europeia destas eleições? Agora, Osília, são importantes estes resultados eleitorais porque uma mudança de governo na Polónia pode ter consequências políticas na União Europeia dado o historial de relações tensas entre a Polónia e as instituições europeias nos últimos anos. Basta lembrar o congelamento de fundos europeus por conta das violações dos tratados da União ou as decisões de incumprimento do direito da União Europeia proferidas pelo Tribunal de Justiça contra a Polónia. Nós falamos aqui neste programa sobre uma possibilidade de polexit lembram? Há uns tempos atrás a semelhança do que aconteceu com o Brexit precisamente porque a Polónia entrou numa deriva o seu Tribunal Constitucional de recusar inclusivamente o primado do direito da União Europeia porque a ideia e foi denunciada por Donald Tusk na altura a ideia do Partido Lei e Justiça era se possível tirar a Polónia da União Europeia mas como não havia apoio popular nesse sentido então a alternativa era tentar minar a Europa a ideia de Europa por dentro minar as instituições europeias e a principiologia do direito da União e além disso é importante também porque nós não podemos descurar do peso da Polónia a nível geopolítico sobretudo com a guerra na Ucrânia a Polónia recebeu 4 milhões de refugiados ucranianos está ali na fronteira é a última fronteira da União Europeia antes da Ucrânia do conflito etc e desde 2015 o governo polaco estava a enveredar pelo caminho da autocracia nitidamente abolindo a independência do poder judicial concentrando os meios de comunicação social sobre a sua influência havia um movimento manifesto nesse sentido e sempre alinhado com o governo húngaro de Vitor Orban que foi impedindo as decisões europeias adotadas por unanimidade que sancionassem a Polônia e vice-versa os governos húngaro e polaco se protegiam a Polônia não permitia unanimidade contra a Hungria e a Hungria não permitia unanimidade contra a Polônia e portanto é um alívio constatar que os polacos podem agora enveredar por outro caminho por outro rumo em consonância com os valores do Estado de Direito os senhores ouvintes poderiam perguntar como? ora restabelecendo o sistema judicial e uma imprensa livres restabelecendo os direitos das minorias porque tudo isso foi drasticamente afetado na Polônia as eleições de 15 de outubro tiveram uma fluência de 74% batendo o recorde de 63% nas eleições de 1989 que levaram a queda do regime comunista só para que nós tenhamos a real dimensão do que isso significou 73% mais do que com a queda do partido do regime comunista foi uma fluência histórica uma missão de observação internacional que foi liderada pela OSCE a Organização para Segurança e Cooperação na Europa mas também pelo Conselho da Europa uma coligação digamos assim internacional que acompanhou as eleições afirmaram que a elevada taxa de participação a participação histórica demonstrou o empenho dos cidadãos polacos na defesa da democracia na Polônia isso é louvável mas essa missão internacional também destacou o problema da parcialidade da televisão pública de resto financiada pelos contribuintes polacos mas dominada pelo governo atual que demonstrou a televisão polaca a televisão pública demonstrou uma hostilidade aberta em relação à oposição isso é típico as ditas democracias iliberais ou autocracias eleitorais como agora se diz procuram minar quando chegam ao poder a relação dialética que se estabelece entre o estado de direito e a democracia destruindo os pesos e contrapesos destruindo a independência judicial destruindo a imprensa livre de resto voltando ao tema que nós tivemos a falar no primeiro momento deste programa a democracia israelense também foi vítima do Hamas a democracia em Israel também foi vítima do Hamas a 7 de outubro porque acabaram-se os protestos diários contra a reforma judicial que estava a ser perpetrada por Nataniel portanto há que mais essa vítima acrescentar durante um bom tempo nós vamos nós vamos acompanhar este 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 governo de unidade nacional sei lá como é que chamaram em Israel e o governo de extrema direita de Nataniel fica livre das críticas ou em larga medida há aqui um certo fôlego para os desmandos que estavam a ser perpetrados até então mas voltando aqui a Polônia isso revela em que medida Donald Tusk que é um político experiente certamente ex-primeiro-ministro ex-presidente do Conselho Europeu terá de usar toda a sua habilidade política para gerir uma coligação muito complexa com vários pequenos partidos é provável que desapareçam as dúvidas por exemplo quanto a manutenção do apoio à Ucrânia pelo menos é o que se espera de um governo de centro moderado mas a política para gestão comum da imigração e do asilo por exemplo poderá continuar a ser um tema delicado na Polônia há muitas preocupações na Polônia relacionadas com a imigração e com a segurança sobretudo quanto ao mecanismo de relocalização obrigatória de imigrantes que a União Europeia quer implementar e que a Polônia tem se manifestado contra tem resistido outro tema adesão ao euro será porventura outra questão pouco consensual um dos possíveis parceiros da coligação é o Polônia 2050 a data em que este partido gostaria que o país passasse a usar a moeda única mas os outros parceiros têm muitas dúvidas quanto a esse passo depois há muitas disputas internas como por exemplo a questão da interrupção voluntária da gravidez o aborto é claro que os três partidos que se perfilham agora para formar governo são que se perfilam para formar governo são mais progressistas do que o atual governo não há dúvida quanto aos direitos das mulheres mal era também é difícil encontrar coisa pior mas o aborto é um tema sensível na Polônia de todo modo para concluir a forma como o Donald Tusk se vai apresentar a forma como o Donald Tusk que se vai relacionar construtivamente com os decisores europeus será naturalmente diferente porque ele já esteve lá ele sabe como é que as coisas funcionam não é? com a guerra na Ucrânia o centro nevrálgico da Europa se desloca cada vez mais para o leste europeu e por isso importa ter um governo moderado a frente dos destinos da Polônia que é um dos grandes estados-membros da União Europeia em termos econômicos em termos demográficos e portanto para concluir Alzira com todas as suas fragilidades a democracia sempre vale a pena valeu a pena esperar e portanto vamos ver os próximos episódios desta deste acontecimento histórico na Polônia que merece a nossa atenção e o nosso aplauso independentemente daquilo que das vicissitudes até lá se chegar os polacos deram uma lição de democracia que vale a pena atentar na qual vale a pena atentar Obrigada professora e agora doutor Pedro qual é o tema que destaca nesta segunda parte Eu permitia-me destacar um tema que está implícito em tudo que já discutimos até agora quais são os efeitos económicos deste estado de coisas para a Europa vamos ver uma breve contextualização eu digo que está subjacente isto tudo porque na realidade eu continuo a achar que o grande problema é este é o problema enfim da afirmação de um modelo que significa um modo de vida com uma estrutura de valores à qual nós aderimos e com a qual nós enfim somos minimamente felizes ou temos condições para procurar essa felicidade é um modo de vida humano que é o meu modo de vida de facto enquadrado obviamente institucionalmente do Estado de Direito pela Democracia que é como há pouco dizíamos uma coisa muito reduzida na humanidade em termos de partilha em termos de vivência infelizmente mas que é uma coisa muito europeia acho que isto faz parte da identidade europeia só que não há volta a dar cada vez me convenço mais disso e no fundo o que está em causa aqui é um ataque obviamente não é enfim um ataque eu diria espontâneo natural um conflito uma incomodidade digamos assim de modos de vida enfim há uma série de coisas digamos a Alexandre dizia não há coincidências na prática dizia não há coincidências e de facto é não há coincidências vamos lá ver quando estávamos quase a ter uma solução pelo menos de pré-pacificação no Médio Oriente é que o Hamas avança com o 7 de Outubro porquê? porque estava eminente o acordo entre Israel e a Arábia Saudita tão simples como isto é evidente isto é evidente é evidente quando de facto os Estados Unidos saem do Afeganistão daquela maneira não é daquela maneira de facto desencadece isto tudo e um ano depois dois anos depois aparece já nem sei quando ou um ano depois mais ou menos aparece aparece enfim a exteriorização das pretensões não democráticas imperialistas entre aspas entre aspas ou sem aspas de Putin sim e invasão da Rússia à Ucrânia não é? portanto tudo isto não é de facto há aqui um plano que no fundo eu não quero pôr as coisas em termos de confronto mas há efetivamente um desacerto uma incomunidade ao contrário ao contrário de muitas muitos ingênuos e nós somos muitas vezes ingênuos enfim a vivência europeia também se faz de ingenuidade muitos ingênuos europeus pensam e nós pensávamos muitas vezes de facto enfim há toda uma lógica de incomodidade com o nosso modo de vida não há modos de vida que são incompatíveis pelo menos até agora são incompatíveis apesar da nossa crença europeia de que com diálogo e boa vontade tudo se resolve não, nem tudo se resolve nem tudo se resolve basta que haja recusa de alguns valores que para nós são essenciais isso a dificuldade de se combater o terrorismo assenta nisso que tu estás a dizer claro evidentemente a nossa concessão ocidental do mundo livre de uma maneira geral é de respeito à vida e portanto é muito difícil combater o fundamentalista para o qual a razão de ser é a morte e portanto é outra concessão completamente distinta sem dúvida portanto não consegues lutar contra quem não tem nada a perder ou tem a ganhar inclusivamente e portanto posto isso de facto digamos eu revejo sou europeu e portanto não tenho que ser imparcial na análise das situações a partir do momento tenho que ser imparcial em termos de análise de facto em termos de consequências em termos de inputs políticos na medida em que eu opto por este modelo ponto agora essa frente de incomodidade de inquietação também tem e também de facto é um dos principais instrumentos tem uma vertente económica que nos pode mais diretamente fazer altar aqui o nosso modo de vida e perante processos eleitorais sofremos algumas consequências diretas efetivamente o preço de todo está a subir o abastecimento agora voltamos à Ucrânia o abastecimento do circuito do mercado dos cereais tem as dificuldades que temos neste contexto digamos com uma lógica económica de crescimento económico enfim que não pode contar com as compras maciças da China que está em abrandamento efetivamente pode haver aqui um impacto que ponto número um pode fazer demorar mais retomar a sua normalidade da inflação enfim previsivelmente pós-pandêmica era expectável mas agora também expectavelmente seria 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 o tempo de abrandamento isso pode não não suceder como se planeava pode demorar mais tempo e por outro lado efetivamente muitas eu espero que não muitos dos grandes objetivos que são político económicos vamos pôr assim político económicos existenciais da agenda europeia podem ficar em causa como nomeadamente a transição climática que depende da transição digital e vice-versa curiosamente enfim eu não sei se é uma belaga ou não ainda não confirmei a veracidade da entrevista mas quer dizer curiosamente esta semana houve um programa creio que holandês em que uma conhecida ativista do clima da defesa do clima foi entrevistada e eu ia dizer não é esse tipo de ajuda que a transição climática europeia precisa em que veio defender a necessidade de haver mísseis biodegradáveis e haver uma guerra que não tenha consequências ambientais quer dizer quando chegamos ao ponto de defender mísseis biodegradáveis e coisas desse género em vez de dizer evite-se a guerra enfim estamos aqui num grau de eu diria de manifestação de diversidade de opiniões de loucuras de ingenuidades mas tem lá está faz parte do nosso modo de vida democrático e de livre expressão mas em resumo há aqui uma frente que me preocupa em termos de sobrevivência deste modo de vida deste modo de vida europeu com tudo que ele significa e que naturalmente também pelo lado e que não porque diretamente nomeadamente pelo abrandamento da retoma da normalidade em termos inflacionistas e pelo aumento de materias primas das quais ainda vamos dependendo porque ainda não ainda não iniciamos transição exatamente podem de facto fazer prejar aqui o nosso projeto europeu e a nossa vida de cidadãos de qualquer forma tudo aquilo que a União Europeia vai conseguindo fazer e isso há muita gente que não aceite tudo que a União Europeia vai conseguindo fazer tem a ver com o mercado que possui são 500 milhões e portanto tem um mercado e pode avançar com uma série de medidas de proteção em termos de transição ambiental de transição digital e portanto pode fazer com que a economia avance num certo sentido porque tem mercado para impor inclusivamente para influenciar outros aquilo que se chama o efeito Bruxelas e ainda bem e portanto muitas vezes se critica o mercado mas no contexto da União Europeia a própria proteção de direitos fundamentais a própria construção da cidadania está essencialmente ligada ao mercado é muita gente que não gosta de ouvir isso mas olha é verdade é verdade e há dias nós discutíamos isso na Universidade do Minho e foi admitido até por colegas por colegas com uma postura mais à esquerda e etc e é preciso que isso se diga com alguma frontalidade Muito bem falamos da Polónia Donald Tusk bem conhecemos aliás eleito pelo Partido Popular Europeu aquele centro centro de PPE e esperemos que esta Donald Tusk consiga fazer alguns milagres na Polónia um país que está ali com um problema de imigração e tampão estratégico e tudo que aliás nós falamos muito do populismo e da extrema direita e estava-se à espera que eles estivessem um bocado de fora que isso vencesse um bocado mais na Polónia e isso não aconteceu com a entrada de 4 milhões de ucranianos muitos imigrantes vêm-nos tirar aquilo que é nosso não, nós temos que expulsar alguns podia também haver esse lado com um partido que defendia um bocadinho isso há 8 anos e isso não aconteceu isso é bom para a democracia Os imigrantes são bezinhos da Rússia não é? Portanto, digamos o problema está ali mais sentido mais sentido por exemplo aqui na Ponta Sul da Europa Esperemos é que Donald Tusk filho de um carpinteiro consiga fazer milagres que houve outros que o conseguiram vamos seguir em frente vamos às notas finais e sugestões Alessandra Silveira Muito brevemente Paulo eu gostaria de recomendar um documentário que está disponível na Netflix um documentário com 10 episódios que se chama Grandes Acontecimentos da Segunda Guerra Mundial a cores é sobre eventos os eventos mais marcantes da Segunda Guerra vou repetir porque há muitos outros documentários Grandes Acontecimentos da Segunda Guerra Mundial a cores e esta sugestão me foi feita pelo meu filho de 24 anos e com essa recomendação fica aqui também a minha homenagem aos nossos aos nossos filhos que novamente tem de enfrentar os sobressaltos da guerra na Europa infelizmente apesar de todos os nossos esforços não conseguimos evitar e portanto Netflix passe a publicidade Grandes Acontecimentos da Segunda Guerra Mundial a cores e além disso gostaria de recomendar também uma publicação de agora do mês de setembro desse ano de um colega nosso que integra o CityDig o centro o centro de excelência Jamonet da Universidade do Minho ele é da Nova de Lisboa mas integra o centro de excelência conosco como membro externo é o Francisco Pereira Coutinho que agora anda muito na comunicação social porque é especialista em direito internacional sobretudo e chama-se essa publicação vou mostrar Ensinar Direito Constitucional da União Europeia Ensinar Direito Constitucional da União Europeia recém-chegada recém-chegada nas livrarias e é a tese que ele defende aqui porque foi o que ele o que ele defendeu nas provas de agregação é que a União Europeia é uma federação é agora desde sempre uma federação porque há aquela aquela ideia aquela ideia peregrina de ai vem aí a federação vem aí o Estado Federal não o que ele defende é que se porventura isso evoluísse ou involuísse para um Estado Federal deixava de ser uma federação o que a União Europeia é nesse momento é uma federação isso está em consonância nós temos algumas divergências sobre o percurso ele está muito baseado em Carl Schmitt um jurista do século XX mas de qualquer forma nós temos aqui algumas só algumas pequenas divergências porque a preocupação dele está muito calcada no local da soberania etc mas o resultado a que ele chega é muito similar àquele que nós temos defendido aqui na verdade nós não corremos o risco da União Europeia avançar para um Estado Federal porque isso seria um retrocesso a União Europeia tem condições é uma nova forma de organização do poder político que tem condições de oferecer ao mundo um modelo bastante mais sofisticado que aquele do Estado e mesmo de um Estado Federal portanto ensinar direito constitucional na União Europeia Francisco Pereira Coutinho é uma publicação da Petroni agora do mês passado e está nas livrarias muito bem Pedro Frofo eu durante o programa recordei-me de um filme que enfim isto é uma espécie de homenagem não é propriamente a Israel é aquilo que é a democracia israelense ou israelita não sei qual a melhor forma de dizer se é israelense ou israelita é o filme da Golda Meir enfim que já passou aí e porquê que eu me lembrei porque de facto depois de vencer a guerra do Yom Kippur em 1973 a democracia institucional israelita tem meios teve meios ainda que permanecem portanto é esse que eu creio que será o destino do atual primeiro-ministro para uma espécie de comissão parlamentar de inquérito mas com capacidade de condenação criminal de responsabilidade de responsabilidade criminalmente questionou sentou julgou Golda Meir que era uma ilumina nacional sobre se poderia ter feito de outra maneira na guerra se poderia ter feito melhor ou se porventura fez 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 pior relativamente àquilo que seria a sua obrigação como estadista fazer eu acho isto notável é um pequeno pormenor e que antecipando eu acho que vai ser este o destino também não sei se com o mesmo sucesso de Golda Meira ou com o mesmo sucesso que Golda Meira teve porque era de facto tinha acabado de ganhar a guerra do União mas que vai ser o destino do primeiro-ministro mas enfim isto já é uma derivação o filme já que estamos neste tempo de guerra o filme Golda Meira e por outro lado uma série que eu acho que já referi em tempos mas é sempre bom recordá-la e agora como a Alessandra referiu aqui até parece que nós estamos aqui numa guerra comercial uma série da Netflix eu vou avançar para HBO para HBO que é enfim o Years and Years em que tudo isto de certa forma já está e já está desde 2019 pelo menos já está antevisto e já é abordado nomeadamente uma questão que o Paulo agora referiu que é muito importante e que eu diria independentemente da questão da guerra é ou para além da questão da guerra o problema imediato com que nos debatemos muito 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 veementemente na integração que é uma política e uma solução prática operativa consensual sobre a política dos refugiados é algo que é muitíssimo preocupante e urgente e portanto também isso nessa série Years and Years que envolvou a transição digital os problemas que a transição digital podem provocar na vida das pessoas a questão dos refugiados os populismos é uma série de referências enfim uma vez que note-se os nossos ouvintes que tenham a noção disso nós não ganhamos nada infelizmente mas já agora pronto se a Alessandra avança com a Netflix eu contraponho com a HBO pronto muito bem Alzeira Costa bom eu vou deixar também uma sugestão que não vai no segmento das sugestões feitas mas sim no segmento de algumas sugestões que temos feito e dando a conhecer pelo serviço Europe Direct e mais uma vez damos a conhecer então que estão abertas as candidaturas em estágios remunerados para o serviço de publicações do Instituto Universitário de Florença temos duas vagas abertas uma por um período de 12 meses para apoio à equipa editorial e uma outra vaga para 6 meses para apoio à equipa de eventos estes estágios são remunerados iniciam em fevereiro de 2024 os candidatos devem ser candidatos da União Europeia e candidatos de países candidatos à União Europeia devem terem obtido o diploma universitário no máximo até 3 meses antes do prazo da início das candidaturas devem ter naturalmente um bom nível de inglês e de uma outra língua com conhecimento satisfatório da União Europeia e podem obter todas estas informações nomeadamente o site das candidaturas através do site do Europe Direct só salientar aqui uma uma característica que eu achei particular e de salientar que é no próprio no próprio texto da candidatura os os identificarem como uma boa característica de um candidato uma boa uma capacidade de gestão do tempo bem como uma boa capacidade organizacional e a resiliência que é cada vez mais importante que todos os nossos cidadãos possamos ter perante a ocupação de novos trabalhos a identificar apresentem uma candidatura quem sabe são os premiados destes prémios Muito bem estamos mesmo a terminar este programa de hoje e sem também uma sugestão da minha parte muito obrigado nas redes sociais este programa que também pode ser visto em vídeo numa produção da CEMINH TV com uma excelente realização do Manuel Pinto resta-nos agradecer a presença da Alessandra Silveira diretora do Mostrado em Direito à União Europeia coordenadora do Centro da Excelência Jamonet da Universidade do Minho Pedro Froff coordenador do Grupo de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho e Alzira Costa coordenadora da Europa Direito do Minho que mudou comigo Paulo Monteiro este debate ou esta conversa com tão ilustres convidados neste Estado da União Estado da União Programa da Responsabilidade da Europa Direito do Minho um projeto do IPEC Instituto Politécnico do Cava e do AVE em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e que conta com a colaboração do Jornal Correio do Minho da Rádio Entenda Minho e da CEMINH TV edição de hoje contou com o controle técnico do Manuel Pinto gostamos de estar consigo e já sabe regressamos sempre na última quarta-feira desta vez de novembro dia 29 por isso deseja a todos saúde boas notícias que tanto precisamos fiquem bem até o final do mês boa tarde O Estado da União Um programa de informação sobre a União Europeia Espaço Informativo da Responsabilidade do Centro Informação Europe Direct Minho Correio do Minho e Antena Minho O Estado da União Minho Acesse o Quilera Correio do Minho spark Legenda Adriana Zanotto